Bom, as coisas não aconteceram como todo mundo queria Eu tô aqui desde cedo, igual a vocês Mas eu tenho certeza Que todos responsáveis pelo carnaval Estavam se empenhando muito Estavam se empenhando muito pra que isso acontecesse Não adianta você fazer isso não, é o carnaval Tem jeito, infelizmente é assim Nós também estamos assim na sua onda Eu tenho certeza que essa altura, todos os trios elétricos Todos os artistas estão assim super cansados Porque todo mundo tava esperando desde cedo Nós sabemos como vocês estão também Queria pedir ao pessoal do Olho Vivo Pessoal do Vambora, sei que tá todo mundo muito tenso Mas vamos subir numa boa Vamos fazer um carnaval lindo Vamos desculpar o pisão no pé de todo mundo Vamos fazer com que essa festa aconteça como sempre aconteceu Quero mandar um beijo pra todos e desejar muito boa sorte E vamos embora Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Do caminho bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz O coração palpitando, você me tem Cê tem todos os seus planos Que sou contente em você Quando o prestígio te vê Pou na rua, fico na rua A procura de... Joga pra cima, joga pra cima Vai, vai E se me chamar... Jumerto, boa sorte Vamos embora Galera do Olho Vivo Paciência aí, hein E se me chamar... A rua tá cheia Galera do Vambora Muita paciência nessa hora Vamos pegar uma corda pesada Mas vamos fazer a festa com a gente, sobretudo fazer Estou feliz Com o coração palpitando, você me tem Cê tem todos os seus planos Que sou contente em você Quando o prestígio te vê Vou na rua, fico na lua Na procura do teu sinal E se me chamar... Eu sou... Ao som que vou... Tacou... Eu vou, eu vou E se me chamar... Para ouvir uma ajuda Mágica e especial Coronel Wildo Comandante da Barra Coronel Que todos vocês, por favor Polícia Militar Nos ajudem A abrir a corda do bloco Senão a gente não vai conseguir andar O bloco por fora é muito grande E precisamos ter um pouco mais de espaço Então eu preciso da ajuda da polícia Nesse ano eu preciso muito A gente sempre sai mais cedo E a rua tá mais vazia Mas hoje eu vou precisar Que todos me ajudem Para que a gente possa caminhar E fazer um desfile maravilhoso Quero mandar um abraço O comandante da Barra Ricardo Espaços E o Coronel Roberto Araújo Então vamos embora galera Eu agradeço bem de Jair Estou feliz Com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Coronel Wildo como sempre Muito obrigado pela força que deu Pra que todo mundo saia sem paz Vai, vai E se me chamar eu vou Desculpa Leva Eu vou, eu vou E se me chamar Eu vou Alçou que furtador Que leva Eu vou, eu vou Estou feliz Estou o coração palpitando Eu vou, eu vou Pesso contente em você Boa sorte galera do ano Boa sorte Técnica do trio Boa sorte Aê E se me chamar eu vou Alçou que furtador Que furtador Que furtador Que furtador Eu vou, eu vou E se me chamar Alçou que furtador Que leva Emoção E eu vou Iê, iê Fique ligado É Levanta, levanta, levanta Aê Estou feliz Você que tem Quando percebe em você E vou à rua A procura do teu sinal E se me chamar Eu vou Que furtador Eu vou Eu vou E se me chamar Eu vou Que furtador Que furtador Que furtador Eu vou Eu vou Amor, que saudade de você Vem me ensinar a perceber Eu sei você o amor Que é pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo não, não, aqui não vai passar agora não Vai ficar em meio e volta, vai lá na frente Agora não tá passando por causa das câmeras do que agora Agora não E bota fogo Pra aquecer meu coração Tinha que ter passado antes Já não temos Não, não me diga Pra ficar tudo perfeito, segura o olho vivo Vem viver essa paixão Uma andorinha só, beleza, olho vivo, tá lindo, tá lindo Levanta a mão Levanta a mão Vem direto pros meus Eu Vem voando Vem voando Vem voando Iê, 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 i Eu quero ser o seu iFood, é só você chamar E o seu iFood vai engarro, só me entregar Eu sou iFood, eu sou iFood, não precisa esquentar Só precisa me chamar, que eu chego perto do povo Quero ser o seu iFood, é só você chamar A qualquer dia, a qualquer hora, pra qualquer lugar Eu sou iFood, eu sou iFood, não precisa esquentar Só precisa me chamar, cheguei, cheguei Eu cheguei perto do povo, até de novo iFood, iFood, iFood Eu quero ser o seu iFood, é só você chamar E o seu iFood, é só você chamar E o seu iFood, é só você chamar Eu sou iFood, eu sou iFood, não precisa esquentar Só precisa me chamar, cheguei, cheguei Eu quero ser o seu iFood, é só você chamar E 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 o seu iFood, é só você chamar Galera do iFood, maravilha, marca brasileira Não esqueça disso E o iFood é um parceiro do coração Todo mundo está com a gente no carnaval Obrigado, Fabrício Não servem hoje no trio, você? Então vamos embora, estou lhe esperando aqui Para a gente seguir o nosso caminho Então vamos embora Alô, ok Cadê você, parceiro? Soube que ontem você arrepetou A notícia chegou lá em casa Como sempre, boa sorte a lote Nesse carnaval Se você puder, dê um pulinho aqui E a gente vai adorar lhe ver Um beijo em você Eu quero dar saudade Magrão, fica atento Muito doido e apaixonado por você É pena Não, não força mais Prepara, prepara Joga pra cima e vai, 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 vai Então O nosso amor Iê, 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 iê Foi lindo Ficou Isaac, um abraço pra você Boa sorte Sei que você tá lutando pra resolver esse problema Mas minha salto vai conseguir resolver, viu? Eu tenho certeza disso Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço Minha Olha o vivo, não dá mole A poxa conta vai fora Uh, não dá espaço não Minha Minha Mais um beijo em você Eu quero dar saudade Eu ando louco, alucinado É pena Então Nosso amor Frega Vai, 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 vai Então O nosso amor Que, iê, iê, iê Que pena Levanta a mão Levanta a mão Segura essa alegria Segura essa alegria Segura essa alegria Obrigado, pessoal Vem, 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 vem Rapson Ó, você está empurrando aí Tem uma patrulha na sua frente aí Se você empurrar vai esmagar Todo mundo lá Então para aí Olívio que tá lindo, viu? Tá lindo Yeah Pra te espiar Eu Bota ritmo, melhor consegui, Gilberto A gente melhora o mar do todo E nascer em cada estrela E o muro do seu mundo E por que não dizer Vambora, Anguinho Prepara, prepara Vambora, levanta a mão Levanta a mão Quanto mais desejo de amor Ok, Gilberto Gilberto Gente, vocês esperaram como o que, né? Nós chegamos Todo mundo está em paz Essa festa continua linda A energia de Salvador Dos baianos Dos visitantes Continua maravilhosa Tenho certeza que nós vamos fazer uma festa linda Só precisamos agora ter paciência, né? Os trios têm que andar sem parar Estou aqui parado porque já encostei no fundo de alguém Mas é o bom é agora andar Para poder folgar quem está atrás Temos que pensar no artista que vem atrás agora Então vamos fazer uma musiquinha parada Claro Vamos fazer uma musiquinha parada aqui para você Então bora Segunda-feira Segunda-feira Não vou poder te ver Na terça-feira Eu posso te ligar Na quarta-feira Saudade vai bater No bloco da quinta Quinta eu te conto lá Na sexta-feira Eu troco de abadá Lá no bumbora Eu vou te abraçar E no domingo Lá no camarião Eu vou te dar um beijo E roubar teu coração Na sexta-feira Lá no bumbora E no domingo Lá no camarião Eu vou te dar um beijo E roubar teu coração Venha pra cá, menina Que eu te dou Amor de verdade Ao carnaval de Salvador Venha pra cá, menina Que eu te dou Amor de verdade Ao carnaval de Salvador Venha pra cá, menina Que eu te dou Amor de verdade Ao carnaval de Salvador Venha pra cá, menina Amor, hein? Talita maravilhosa Realeza Azulga Flavinha Renatinha Bora, bora Finta-feira Não posso Na terça-feira Eu posso te ligar Na quarta-feira Saudade vai bater No bloco da quinta Quinta eu te conto Na sexta-feira Na sexta-feira Lá no vumbora Eu vou te abraçar E no domingo Lá no camarião Eu vou te dar um beijo E roubar teu coração Na sexta-feira Eu vou te abraçar E no domingo Eu vou te dar um beijo E roubar teu coração Venha pra cá, menina Que eu te dou Venha pra cá, menina Que eu te dou Amor de verdade É o carnaval de Salvador Eu ainda não fiz festa Esse ano Procurando meu bem E na vida Mando flores Faço planos E eu não quero mais ninguém Te escrevo Mando e-mail O telefono Meu amor Eu vejo o tempo passar De repente Dá um beijo E eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar No ciriguela Vamos pra beira dos cais Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar Eu vejo a vida mudar No ciriguela Vamos pra beira dos cais E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Eu ainda não fiz festa Esse ano Procurando meu bem E na vida Mundo brigado Faço planos E eu não quero mais ninguém Te escrevo Mando e-mail O telefono Meu amor Eu vejo o tempo passar De repente Dá um medo E eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar Vamos pra beira dos cais Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar Obrigado Obrigado Vamos pra beira dos cais E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Do meu ciriguela Tentinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Uma canção assim E você fica à toa Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Meu bem, quero te amar Com todo prazer quero o teu beijo Te pego de abraço e dou meu desejo No meu sonho posso estar sozinho Eu sou um vídeo feio de lugar Eu sou um camarão, sou seu amor 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 Esse é o meu desejo Meu bem, quero te amar Meu bem, quero te amar Um é que você puder Ah, é que você puder E na palma da mão E na palma da mão André, quem é minha? Levanta a mão e vem, 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 vem Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Meu bem, quero te amar Com todo o prazer, quero que eu Ai, que bom se eu pudesse Oh, minha linda Eu fico leve Ui, ui, ui Com você, meio maneiro, cantando swag Ui, ui, Katia Bel Com você, tudo jogador Luiz Lucas Vem, levanta, levanta a palma da mão Vai, vai E na palma da mão, gostei Tick, 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 tick E na palma da mão Iê, iê E na palma da mão Tadigatadigatadig E na palma da mão Uuuu Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Cara, caramba, cara, 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 ô Legal Caracaramba, cara, cara, ô Iê, iê Caracaramba, cara, cara, ô Alex da Paca Vem viver o verão Vem com o salvador Eu sou o camaleão Eu sou o camaleão Vou dançar seu amor E cara, caramba, cara, 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 ô Caracaramba, cara, cara, ô Olha, legal Caracaramba, cara, 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 ô Olha, dá, que vem, ó Levanta o braço, levanta o braço comigo E canta, e canta É de cama a cama 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 Te toco, te abraço, te prendo Nos raios, no sol Eu vou lá pro farol O amor ao chamar a pessoa Tá combinado, então Galera, tô vambora É bom passar pra dentro do bloco, hein Passa pra dentro do bloco Melhor, não? Passa pra dentro do bloco Icaracaramba Icaracaramba Icaracaramba, cara, cara, ô Vem viver no galão Vem com o salvador Icaracaramba, cara, cara, ô Iê Icaracaramba, cara, cara, ô Icaracaramba, cara, cara, ô Vem, Eduardo Jeffrey Me conte aí Zé Eduardo, você já tá rouco? Bucão News A parcidade tá linda Reparou como tá bonita? Tá linda a cidade Linda demais, demais, demais Eu nunca tinha tido a oportunidade De passear nesse circuito Nesse horário Tá dizendo ali, ó Pra mim Vai ser um prazer Porque eu nunca andei de noite Num circuito salvador Né? Mas com certeza Essa luta Vai ser uma noite e tanta Agora a gente só tem que ter paciência Porque o carnaval é assim mesmo Né? A gente vai acertando e errando Mas dessa vez Eu sei que houve uma sequência De desacertos Não foi nem de erro Sabe? Erro não Mas houve vários desacertos Caminhão quebrou Não sei o que, não sei o que E aí acabou atrasando tudo Mas é máquina também A gente tem que entender isso Perfeitamente Pio Medrado, me conte Carol, beijos Sim, Pio Essa é a mímica Eu não tô ouvindo nada Ó Quando você faz assim Significa que tá bom Pra caralho Sim, Murilo Você foi tomar Chocobel Não foi? Chocobel Vou mandar, vou mandar Vou mandar É bom mesmo Viu, Pio Você vai ver Como você vai melhorar Dessa moleza Que você tá Então, senhor Vucão Ontem eu tava falando Com Vitória E ó Ela disse que vai Trabalhar menos Bora lá Bora aí, bora aí Já é carnaval Cidade Acorda pra ver Já é carnaval Cidade Adriano Cleo, Clóvis Divaldo A chuva, paz Poboleta, azul Claudinha A chuva, mistura Léo Rodane E dona Terezinha É sol de verão É lua de dia É cidade louca Já é carnaval Já é carnaval Cidade Acorda pra ver Virgínia Que tal A chuva Passou Cidade O sol Vem aê A chuva Passou Cuidado Vem cá 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 É sol de verão É lua de ti Canta, misera Vai, vai Vai, vai, vai Chega Tirei, liga aí Meu noventaço Já é carnaval Cidade Já é carnaval Cidade Acorda pra ver A chuva E o sol Vem aê Chega aí, galera E o sol Vem aê Que aqui, menino Saraia, bem-vindo ao meu mundo mágico É sol de verão Ô, Flavinha Chega aí O vento faz meu tempo Me Trek Marcos do mar Marcho do mar Macho do mar No-na-na-na Marcos do mar Marcha da carnaval Joao, siga aí Coivão do mar O vento faz Jetzt Olha o rio, tá lindo, rio, tá lindo, tá lindo, tá lindo Alô, turma Eu deixaria ali Com a cura ali, ó Salte que o salto é do seu, amore Acho que isso faz é do seu Oi, vim Ô, Sandy, levanta a mão Volta, vou lhe dar mais uma dose Vim, ó, vim Vamos ver, arrematinha Vim, ó Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e canta Vai, vai, vai Vim, ó 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 Cerrado, Vim, ó Vim, ó E aí Vai, 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 vai Vambora, Mar Vambora, Mar Vambora, Vambora, Vambora Quero dizer que é o cartão pra usar toda hora Vambora, Vambora, Vambora É grana no bolso e vamos embora Vambora, Vambora, Vambora Quero dizer que é o cartão pra usar toda hora Vambora, Vambora, Vambora É grana no bolso e vamos embora Se você não sabia, agora é com você É de sexta, te ajuda a brincar e viver De dia, de dia, de dia, de dia Pagar os boletos e curtir na bonita Vambora, Vambora Quero dizer que é o cartão pra usar toda hora Vambora, Vambora É grana no bolso e vamos embora No crédito também Parceiro não tem pra ninguém E até desconto Esse cartão tem tanto benefício Você vai se dar bem E até desconto O cartão tem tanto benefício Você se dá bem Vambora, Vambora O que é de sexta é o cartão Pra usar toda hora Vambora, Vambora É grana no bolso e vamos embora Se você não sabia, agora eu vou dizer Crédito e sexta é o cartão Que te ajuda a viver Dinheiro na mão Em menos de um dia Pagar o boleto e curtir na bonita Vambora, Vambora É grana no bolso e curtir na bonita É grana no bolso e vai se dar bem É grana no bolso e vai se dar bem E até desconto Esse garfo não tem Um benefício Você vai se dar bem Bora, bora Conte com a crédito sexta, hein? De uma hora Em até 24 horas Aê, crédito sexta É mais benefício pra você Vamos, Luga! Vai, Flávia! Foi sem querer que eu beijei a sua boca Eu quero te beijar Segurei, Gilberto Um jeito de bem me quer Foi sem querer Oh, menina tão louca Beijo na boca, seu corpo no meu Tem sabor de ferrado Todo dia, Renatinha Falou, Marcelão Gabriela Todo Todo dia Suor, suor, guim, merini, pecado de amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Eu quero te beijar Suado Foi sem querer Oh, menina tão louca Beijo na boca, seu corpo no meu Sem sabor de ferrado Todo dia, festa na Bahia O farol Todo dia é festa Suor, 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 guim, merini Sabe nada, inocente Zé pintou Aê, 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 aê Simbora, Gilba Ai, amor Chega mais, chega mais Se você vem, tem flor Quero mais, quero mais Linda, vem menina pra piscina E vou viver Qual é por ter Olhe seu olhar Aê, 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 aê Galera do Fumbora Tá linda, tá lindo demais Diz demais Pegue, leve Que eu Corre o ônibus É o amor Quero te amar E vem Governando Lú, chão, bem Larararara Monsoraia, vem Piquitim, piquitim Carolzinha Valentina, cadê tu? Sofia, tá aí Amidala, vem Ai, menina que tem goza Piquitim, piquitim Todo dia te amar Levanta a mão, balança Vai, vai, vai Tchalalala Ai, menina que tem goza Tchalalala Todo dia te amar Tchalalala Ai, menina que tem goza Todo dia te amar Chegou Chegou Isabel É o amor Sérgio Ferrari, Catarina Ferrari, Cintia Ferrari Todo dia te amar Vai, menina que nem gosta Todo dia te amar Levanta a mão e pá Deixa essa boneca Te amo Galera de Manaus, bora, bora, bora Obrigado pelo carinho Sem ninguém Menina linda Menina Nada faz sentido Menina Com amor Sua boneca vai rebrar Mas viverá o nosso amor O nosso amor O que é nenhum comigo cantando agora Vai, vai, vai Deixa isso tudo Lembre-se que existe E tão sozinho Sem ninguém Menina linda Menina linda Menina O nosso amor O nosso amor O nosso amor Queria Queria O quanto eu te quero Se liga, magrão E se eu falasse A seus pés A seus pés A seus pés Não tem tiro Uma outra Isso eu não Não, 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 não E eu nem sempre Nem sempre só brilha Também havia Sem cachorro Uma casa Precisa Precisa Que a morte vem, que a morte vai E o mundo inteiro A mesma pergunta Nasceu só o raio do dia Eu quero ver E veio o meu dia Fantasmas e fritos Me vejo sorrindo palhaços Que sabem chorar E usa essa força no mal para o bem E ele Respondeu Galope bem, Galope vai Nasceu só o raio do dia Por essa força Eu quero ver Brilhante como a luz E veio o meu dia Fantasmas e bruxos E veio o meu dia E fez os sorrinhos E usa essa força E joga pra cima Tu olha o rio Todo mistério da vida De onde vire essa força Responder Dez anos no Fuzuê Eu recebi o presente, eu ia falar Mas não sei que eu preciso de tudo, eu falo amanhã Vou caminhando entre flores e guerras Vou delizando entre o bem e o mal Sou cavaleiro A esperança me faz arder Eu canto e joga pra cima Joga, 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 joga Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A minha espada é a voz com que eu canto Voando leve, leve e como um frontal Você me beija, eu me perco no encanto É fantasia, é fantasia real É fantasia, é fantasia real Vai, 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 vai Eu, eu Obrigado Eu, eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai É bem bom abrir o coração Venha logo, venha pra dançar Oh, 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 oh Amaciota, vamos dançar Dança, dança Eu sou a caixa do seu chiclete Magia, um banho em ponto Magia Que sofrimento é de simbio Malu, levanta a mão, Malu, levanta a mão, levanta a mão Iê, iê, iê Bona, amaciota, me chegando sem querer Sei que nessa festa tudo pode acontecer Joga pra cela Dança, dança Camila, Amarim, um beijo Tchalalalalalalala Dança, dança Vamos cantar Na amaciota Tchalalalalala Eu preciso encontrar um amor Que me deixe amarrado na cama Um amor que despede desejo Que me gale com beijo Um amor que mova montanhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo Esmague meu peito Pode ser um amor infiel Joga a mão pra cima, galera do Vumbora Vai, vai Eu vou voar Eu quero esse amor Galera da Bahia FM Malice Habib Eu quero esse amor Um amor que bagunça é viva Sufoco não tem saída Então que acalme o meu coração Não importa, eu quero encontrar um amor É melhor do que a Levanta, levanta, levanta Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Rádio Sociedade Um, dois Eu vou encontrar Caruanu, tomara Caruanu é 100% melhor Cararu, cararu, é O que será? Caruanu, ou seja Sérgio Cobra E deixe, 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 deixe Mas está tudo alto Mas está tudo alto E desespero Digo, caderão Caruanu, tomara E clara Já, patro E clara Parece que tudo E aí, menina, me dá Madrugada já é claro E aí, menina, me dá Obrigado, Flavinho Posso sentir Estou sentindo, falta aquele outro O que será? Da noite é pra refrescar o pessoal Pra acordar, galera Olha no mar O cenário ao vivo, vem E deixa tudo acontecer Vinícius Daqui do alto Eu te quero Mas daqui do alto Eu te desejo Eu te quero Mas daqui do alto E aí, menina, me dá Teu amor Madrugada já caiu Quem não se mistura Quem não se mistura Quem não se mistura Quem não se mistura E aí, menina, me dá Teu amor Pedro Maia E clare Parece que tudo tem de carinho Você é tão linda E eu não sozinho A onda que trouxe Seria do mar Princesa do céu Quero namorar E aí, menina, me dá Choco energy Meu Deus Tá, vou lhe mandar Ladrugada E aí, menina, me dá Teu amor E o pai da sábio Ladrugada Ladrugada Lê, 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 lê Dona Terezinha Já perguntei A boca tava ali, viu Lê, 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 lê Com você Lê, lê E ontem Conversei com Vitória Lá na frente, viu Você é tudo o que vejo Levanta Salvador Levanta galera do bloco Vambora E foi Teu corpo É tudo o que brilha Galera de Roraima Tão bela Perrujo Fogo me importa o passado Quero Quero De amor Gente, é compreensível essa rádio Não vou deixar você parar Você pode seguir Amanhã Eu estou esperando Que o José É uma batada E o Camaleão Então vá Deixa eu ver aqui O que é que eu vou fazer Que hoje tem que tomar muito cuidado Falei com ele Falei com ele Você tá na lua Viu Porque eu falei com ele Tá vendo você? Depois disse que ligou Falei com ele Vambora Camila Compositor Tenho várias canções dele Na minha história Um grande compositor Grande músico Rapaz É assim mesmo Uma vez eu ouvi Mauro Camila Cantando isso Lá no Ceará Vista a sua série É bem rodada Com a blusa recortada De lá Vem a batucada Levanta Eu quero fazer Muitas ruas É sem a noite No arado Matalena Fugueiro Hoje eu vou te Oh, Luba Venha só Pra me ver Oh, Luba Pálculos As estrelas Oh, Gueixa Eu só quero te servir Deixe meu amor te penetrar E decida que eu vou te amar Deixe meu amor te penetrar E decida que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia O amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Vista sua série rodada Como sabe notar Lá vem a barrigada Na capoeira Pueira Meu Deus Te queixa Te queimar marido Todo o mar Vem a sombra viver Oh, deixa 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 a pessoa Vista suja a sca Que eu vou te amar Vista suja aca Que eu vou te amar E eu sabia Da namorada Pra namorar Um amor pra me buscar Vista a sua cérebro dela Como você cantar a doer Uma futeira Porque eu quero A sua futeza, a sua noite De nada, que eu não te enfeite Oh, Tuma Oh, Tuma Com a luz das empregas Oh, Tuma Prepara aí, prepara aí, prepara aí Tá com a equipe, vai deprimir E desse jeito eu vou te amar E desse jeito eu vou te amar E eu sabia O amor Pra namorar O amor Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Vista a sua cela Vista a sua cela Vista a sua cela Pra namorar Vista a sua cela Vista a sua cela E desse jeito eu vou te amar Vista a sua cela Vista a sua cela Vista a sua cela E eu sabia Vista a sua cela Me diga O amor Vai balançando no rei do moleque Me diga quem é que é assim que eu sou de um chiclete Espalhando a beleza, me diga se tem que amar Nessa onda morena, eu vou te levar Na pele do olhada, um peixe que tá nos filhos de amor Sobre sua menina, um domínio vazio pela dona Gol! Me diga se tem que mexer essa massa legal Vem correndo! Vai, galera! Vamos embora! Levanta a mão! Levanta a mão! Oh, nanai! Vem, banana e a e a e E os nana e TVE, Mania Dias Tchau, do A1 Me diga quem é que já tem que balançando pra desejo moleque Me diga quem é que tá sustando Vai escandalando a beleza, me faz de uma massa legal Me torrendo minha braça, alegria geral Só que esconderam o nome com o parceiro gravado na cor Xagaê Vodanáê Vem balaneáê Vodanáê Vem balaneá Vodanáê 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 Ok. O que é isso? Desse jeito tão estranho O segredo desse amor Ô Jana Vou lhe ver, viu? Não dá É fácil de você Everton Maceió Você é meu paraíso É só sonhar Ô meu bem Aventura do teu beijo Ô 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 Eu quero Gabriela, Renatinha, Letícia, beijo, Gil, Renata, aniversariante Letícia, Fred, cadê você? Fred, onde nasce e se rompe o choro de alguém Esse amor Fred, oh meu bem Leozito, Gil E meu amor Salvador FM, presente Léo do Pia da TV, Aratu, Aratu, Lia Tra, la, 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 la Legenda Adriana Zanotto Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do meu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Aqui pra nós Pelo teu nome Não me chamas Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Na sua onda Deixa eu penetrar Na sua onda Deixa eu deitar Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Na sua onda Deixa eu deitar Na sua praia Se vai e vem Se vai e vem É a gente se atrapalha Amor, olha Viva Moraes Viva Moraes Sempre E segundais Você como fã E todos nós também Tem que colocar no repertório 45 anos de carnaval Você faz parte Sem certeza Pelo menos a informação Que a gente recebeu Se for menos Se for mais A gente tira a conclusão E agora Mas você faz parte Desses 45 E 55 anos Da nossa missão Que é a turma Tão tantos registros Incríveis Até no sistema De as suas festas Mas fica aqui também É o momento Da gente Comunhar E celebrar 55 anos A turma Por você Que faz parte Dessa história Na TV Canal 4.1 Uma parte que Com certeza Que a TV Ela contribuiu muito Com certeza Com certeza Com certeza A turma Eu contribuiu muito Na cultura Na arquacultura Da nossa cidade Que se difundida Por todo o país Porque fazer rádio Fazer televisão É uma coisa difícil As pessoas acham Que é super fácil Mas é uma pessoa Muito difícil Precisa ter Muita personalidade Informada Para seguir Com a televisão Eu fico muito Parabenizo Peratu, pelos seus 55 anos, e esse ano tem várias comemorações, nós estamos com 50 anos do Ilê aí, que inclusive eu estou fazendo homenagem a eles cantando várias canções deles, que eu adoro também, eu e a Linha andávamos muito atrás do Ilê, quando eu pedi, eu e Júnior Figueiredo. E tem 5 anos e nós perdemos o nosso querido Orlando Tapajós, completando esse ano, o cara que foi o baluarte do trio elétrico, o cara que conseguiu manter o trio elétrico vivo, ele realmente merece todo o nosso respeito, e a TV atua agora há 55 anos, que bom. Parabéns para vocês, vamos subindo? Rapaz, eu não. Primeiro, eu sou virginiano. Virginiano, rapaz, tem um problema da zorra com as coisas nele. Rapaz, para eu tirar alguma coisa perto de mim é um negócio complicado. Mas eu já perdi várias vezes de ganhar muito dinheiro, porque eu tinha uma música, um grande artista me pedia essa música e eu não dava. Aí eu queria a música e nem dava, ficava para mim com a música e não dava para ninguém. Mas virginiano tem isso, sabe? É um negócio assim, muito ciumento com as coisas que tem. Mas eu sou bem assim, sou bem virginiano. Aí eu nunca pensei. O quê? Não, tem uma música que quase que eu não dou e graças a Deus que alguém me convendeu. Foi a música de Xuxa. E todos não são peguesticar e puxar. E viva a festa da Xuxa. Essa música foi o meu primeiro dinheiro bom que eu ganhei. Não é? Então vamos embora. Quem me dera ter um barco novo E quem me dera ter um barco novo Festa, feste na Bahia Sem a sua companhia, meu bem-vindo E joga um pão de sol Nesta praia Queria ser bem, Léo? E joga um pão de sol Saiada Queria ser bem? Matso de praia Cara de pau Galera do bora Levanta a mão E-e-e-e Lá-ra-rá O-tê-e-bê Lá-ra-rá Suba essa escada que eu não canto a ninguém Se não está de pau Lá-ra-rá Pegue essa Eu quero é dançar A dor do barbino, meu bem Pegue essa onda Deixe-me-me longa Joga pra cima Vai, vai, vai Lá-ra-rá 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 Suba essa escada que eu não canto a ninguém E fica de pantera Se descobre Lá-ra-rá Lá-ra-rá Alô do barbino, meu bem Alô do barbino, meu bem E deixe de Eu quero é dançar Três, sol de baiano Alô do barbino E deixe de me Joga pra cima Vai, 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 vai Bele, 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 Annaldo, Evelyn, Jaguete, Jairzinho, Nascimento, tá cheio de fome Quebra aí, Jairzinho, quebra aí, quebra aí É ele Bantei bananadena no meu quintal Bantei bananadena no meu quintal Bantei bananadena no meu quintal Tô de mananeira no meu quintal Tô, 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 tô Mas eu mastigo a banana real Banana não diga, vou-lhe a crescer Bertão! E a terra da cara que a memória é você Tiga, tira, caixa a banana no Gabriela, velho Alô! Vestido de ver Ô, Johnny! Joga pra cima, prepara, prepara Vai, vai, vai! Naná, 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 naná Tchê, tchê, naná Tchê, tchê, naná Tchê, tchê, naná Tchê, tchê, naná Tô de mananeira no meu quintal Manda matriga, banana real Na terra bonita, um dia crescer Na terra da prata, meu amor, é você Bantei banana no meu quintal, sabe? Um dia ressalve, eu fiz o erro Um dia crescer Na terra da prata, meu amor, é você Chiquitinho na caixa, banana no caixa Oi, menina, não dá nada, mas eu te acho Preciso de peixe Pra cima, pra cima, pra cima Olho vivo, tá lindo, viu? Tá lindo Tá bom demais, olho vivo, tá bom demais Dona o tonal, miséria Chegou hoje Vejo vocês, o cara que eu conheci E só namora com um branco no portão Mão na mão Lombre, Gilba E ele e a chave Gilba E só vê Gilberto Na TV Ele garante Mas da Chile Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ele não Ele não Ele não 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 Ele é fingido Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vai E quando vê mulher Quando vê mulher Mas quando vê mulher Quando vê mulher Ele não volta na dor Ele não volta na dor Ele não volta na dor Vai, vai, me para até o carnaval Vai tomar saífolia, tem oferta especial Vai, 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 me para até o carnaval É alegria pra sua casa, o negócio é alto astral Vai, vai, me para até o carnaval Vai no açaífolia, tem oferta especial Vai, vai, me para até o carnaval É alegria pra sua casa, o negócio é alto astral O barato é um machê, a força fé O barato da folia é curtir como quiser Vai, vai, me para até o carnaval E a economia fica muito mais legal Vai, vai, me para até o carnaval Joga pra cima, vai, vai, vai Curte carnaval com açaí é o maior barato Vai, vai, me para até o carnaval Vai no açaífolia, tem oferta especial Vai, vai, me para até o carnaval É preguia pra sua casa, o negócio é alto astral O barato mais certo é na cara velho O barato da folia é curtir como quiser Vai, vai, me para até o carnaval O barato é um machê, tem oferta especial E a economia fica muito mais legal Vai, vai, vai Alô, galera, pra açaí Bora curtir o barato da folia Uma mistura na cor Rodrigão O gigado na cor O próprio cubana ainda Cheguei Segura essa onda O que é esse? Olha o samba daqui Vejo o frevo dobrado Do Iapoque ao Chuí Do swing é maneiro, 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 maneiro E cheguei Segura essa onda Que nos queima Fluindo esse amor E já que a vida arrisque tudo Inculta esse amor Se livre dessa cara Amarrado e saia É com a folia E o coxixó Eu quero experimentar, Matheus Eu quero lhe falar Eu não Joga É tarde É tarde Preciso dormir Rainha de toda A força ganha Tiago E eu Eu quero amar você Eu quero amar você E eu E eu Fico com medo do dia amanhecer Quero amar você Quero amar você E eu É tarde É tarde E eu E eu Descansa Ponsa É tarde Preciso dormir Princesa Rainha de toda A vida Levanta a mão Levanta a mão E eu Eu quero amar você Eu quero amar você E eu Eu quero amar você Você comigo em Salvador É a força ganha Lá em Malibre eu também tô É a força ganha Fazendo o samba Na avenida É a força ganha Quem sabe sabe Não duvida Vai na mãe Aquele trouxe que pintou É a força ganha No camarote Na pipoca É a força ganha Quem bota fé nesse verão Não duvida Vai na mãe Fazendo a sua força E quem aposta ganha Bora, bora Acabou É a força ganha É a força ganha Fazendo a sua força E quem aposta ganha O que é hoje É com a força ganha Só a força ganha Fazendo o carnaval Passa que a sua alma Para o nosso amor É pequena Eu quero te encontrar Na praia da Ribeira Verão Eu vou Eu fui atrás de um caminhão E o carnaval Gostei Meu coração Eu fui atrás de um caminhão E o carnaval é feito No coração Gostei Meu bem Eu me tornei Eu me tornei Gama alinhão Encontrei O meu amor Nasci O farol de Itapuã O baiano fez o seu Frio elétrico E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer O pessoal da polícia se viu Massa demais Ter vocês por perto Quero te encontrar Na praia da Ribeira Até não Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Bom demais Galera da polícia se viu Bacana E eu fui atrás de um caminhão E o carnaval Gostei Meu bem E me tornei Eu fui Eu fui Fazer Gostei Meu bem Eu me tornei Eu fui E até que o caminhão É feito Coração Gostei Meu bem E jogue a vida A risco Dê um grito aí Pra valer Eu te amo 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 O caminhão se apaixonou Tantou sua pele sensual Pra ficar mais bonito E daí meu bem E beijo bom Mas eu Você Levanta a mão Vambora Levanta a mão Salvador Levanta a mão Cavalote no brau Dê um grito aí O caminhão se apaixonou Passa sua pele sensual Pra ficar mais bonito Na avenida E daí meu bem Você pode gritar Olho vivo Vamos abrir a corda na frente Olho vivo Eu Quero levar Pra mim Eu te amo Pra valer E responder Eu te amo Meu amor Cine de Magal Meu ídolo Bom Deixa eu arrumar essa corda aqui agora Pessoal do Olho vivo Na frente do trio Vamos abrir a corda Dos dois lados A gente não tá conseguindo subir Eu sei Vai pedindo com cuidado E eu gostaria muito De pedir ajuda Da polícia Da guarda municipal Da polícia de choque Da polícia militar Pra afastar um pouquinho Da corda Porque Vocês estão andando Com a patrulha No meio da rua E a gente não tá conseguindo Abrir a corda Agradeço de coração Vai ser muito legal Se vocês encostarem Um pouco mais no passeio Pra gente poder andar Porque essa subida É muitíssimo Complicado pra gente E a gente gostaria muito De contar com a compreensão De vocês Agradeço muito Viu E aí Quando sobe aqui Eu não consigo andar Porque é uma ladeira Muito complexa Caminhão pesado Se ele estragar aqui A gente vai acabar Com o carnaval De todo mundo Então Assim que a patrulha passar Olho vivo Vamos abrir a corda Fabrício Querido amigo Do Grupo Origem Fabrício Se arrebenta Obrigado Viu Por todo o seu empenho Sua equipe É maravilhosa Só recebemos elogios Você é um cara Diferente Você e o Grupo Origem É uma equipe Diferente Trabalha com muito amor E vocês fazem Isso tudo aqui Não por nada Eu acho que é por muito prazer Que você faz isso aqui Eu tenho certeza disso Fabrício Obrigado meu Viu Foi ótimo E lá em casa Não precisa nem dizer Você porra É Se existe a realeza Lá no prédio Você está acima da realeza Lá Pode ficar certo Bom Abriu aí galera Do Olho Vivo Vai pedindo licença Abre mais um pouquinho Vai Abre mais um pouquinho Vai Ainda dá pra abrir Mais um pouquinho Tô vendo algumas brechas Aí Vocês de amarelo Daí da equipe amarela Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos lá Um céu sem estrelas Uma praia sem mar Um jardim sem flor Como me enganar o coração E como viver a minha vida Muito obrigado Ao patrão do choque Que já tem um grau aí na frente Obrigado 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 E não dá Pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá Beijo E não dá pra explicar o que nós sentimos É E não dá pra explicar o que nós sentimos É E não dá pra explicar o que nós sentimos É Bom Mão de encampar o coração Deixe-se A dor Deixe-se Não dá mais pra segurar Levanta a mão Quem tá na Globo News Levanta a mão E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Olho vivo, abre a frente, olho vivo, abre a frente Vai, 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 vai Iê, lê Lê, 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 lê Iê, lê Estrada sem rumo, saudade sem dor Sei, Nana É assim que eu me sinto, hoje, meu amor Vem, 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 vem Vem, vem Eu soube, vem, vem E ele No céu sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Amor sem zempa Que é na vossa sequestra Onde há de sem flor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Como enganar o coração Metrópole, metrópole, metrópole Vitória meia E não dá pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar Prepara, prepara Joga, joga Joga, joga E ele Estrada sem cor Sem nada Sem casu Conte o teu amor Pessoal da polícia militar Obrigado, meu, viu? Bom, bom demais Obrigado pela força aqui da corda Obrigado, meu, viu? E não dá Pra ficar Pra ficar Se você Agora é assim, ó Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Tenta olhar Oi, vem! O do jogador Música Dona Neide Pra te espiar Eu vou à volta do seu muro, eu vou Pra te encontrar Eu vou à volta do seu muro, eu vou Seu muro, eu vou Faço o que quiser Dar o céu no céu E nascer em cada estrela E o muro gasto estava nele E por que não dizer Obrigado, obrigado, obrigado Gostei do campeão, viu? Vai, 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 vai Advogado Sander Aniversário Aniversário Por isso vem cá Me traz um amor Me diz como foi A maravilha que um dia te fez Por isso vem cá Me traz Me diz como foi E os amores são Pra quem sabe flutuar Meu bem, meu bem Quando a gente vem se namorar Pinta um quarto de azul Com flores e sonhos Pra enfeitar E por trás das minhas paixões Vejo no vento Obrigado, viu? Pela ajuda na corda Com você Então muito obrigado mesmo Estamos com muita dificuldade Mas você está ajudando pra caramba E hoje quando acorto Eu te quero tanto Eu quero o seu sorriso Quero a emoção Quero uma vida muito louca E um paraíso para delirar Por isso vem cá Me traz um amor Me diz como foi A maravilha que um dia te fez Flutuar Por isso vem cá Me traz um amor Me diz como foi A maravilha que um dia te fez Flutuar E os amores são Pra quem sabe flutuar Meu bem, meu bem Quando a gente vem se namorar Pinta um quarto de azul Com flores e sonhos Pra enfeitar E por trás das minhas paixões Vejo nuvem de ilusões também Meu bem Muitas formuletas a voar Lá no céu que a gente tem E hoje quando acorto Eu te quero tanto Eu quero o seu sorriso Quero a emoção Quero uma vida muito louca E um paraíso para delirar Por isso vem cá Me traz um amor Me diz como foi A maravilha que um dia te fez Flutuar Flutuar Por isso vem cá Me traz um amor E a maravilha que um dia te fez Flutuar Por isso vem cá Me traz Me diz como foi Me diz Já pintou verão Calou no coração Tá bom aí Você Carnaval Oitava Maravilha Na avenida 7 Na paz Eu sou tiete Na barra O farol Abria Carnaval Nunca irei Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Canta pra mim Quem tá no carnaval comigo Dançarão negro Toque Carlinhão Na dor Eu Quem sabe o que a paz E viver Eu 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 Corteiro de Bel Felipe Caio Men Já pintou verão Calou no coração A festa Salvador Se agita Numa só alegria Eternos Dodo e Osmar Na avenida 7 Na paz Eu sou tiete Na barra O farol Abria Carnaval Na Bahia Coitada Maravilha Nunca irei Te deixar Meu amor Eu vou Amor Eu Dançarão Deputado Curtindo minha Baianidade Na go Oh 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 Eu 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 Lai Eu 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 Quando você chegar Numa nova estação Sabe, Salvador O negro é razé fruto do amor E barco te quer tudo por amor Aê! 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 Quando você chegar Vou ali... Aê! 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 Imagina só que loucura A alegria Que chamamos De todos os santos O baiano é O corredor da história O som é ele Escorre o sangue e o vinho O papel de caminhão A céu no campo grande De Doutor e Osmar E a gente se completa A praça e o poeta E a gente se completa A praça e o poeta A imagina só Murilo Marcos Que chamamos De todos os santos Encantos e axé Sagrado e profano O baiano é Carnaval No corredor da história No corredor da história O Dani O Dani Alânio Não pensou a Paraíba Presente aí Ó Os homens aí Tá aqui junto Com você aí Parou 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 Que é isso? Primeiro vocês estão vendo Uma moça aqui Na cadeira de roda aí Pronto Pronto Moça Se a patrulha chegar aí Ele vai te levar Viu moça Dar sinal Tá vendo moça Eles já foram embora Mas muito obrigado Pela presença de vocês Viu moça Absurdo isso Então vamos embora Obrigado pessoal do choque Obrigado 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 Eles estão atentos Tem muitos Fazendo um trabalho Maravilhoso Muito bom Muito bom mesmo Aí aparece uma pessoa Meio Com calor Faz esse barato Mas eu paro a música Vambora Vambora A música Vambora 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 Música Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador E eu joguei na minha rede do amor E eu joguei na minha rede do amor Se você fosse um peixinho Eu te procurei Tendo sete mares, nunca pra te amar Não te encontrei Ai, meu coração quase quis se afogar Cadê você? A lua tá cheia e a gente nem se amou Não, não Com minha paixão O que você fica fugindo de mim Tem jeito não Pra ganhar teu beijo eu vou até ouvir Quem te deixar Deixa eu te pegar nessa onda E se você fosse um peixinho Eu jogava na minha rede do amor Se você fosse um peixinho Eu jogava na minha rede do amor Eu te procurei Pelo sete mares, eu tô pra te amar Não te encontrei Ai, meu coração quase quis se afogar Cadê você? A lua tá cheia e a gente Que massa, obrigado Minha paixão O que você fica fugindo de mim Tem jeito não Pra ganhar teu beijo eu vou até o fim Vem te se entregar Deixa eu te pegar nessa onda Levanta a mão e voa E voa E se você fosse um peixinho Eu jogava na minha rede do amor E se você fosse um peixinho Tchalalala Tchalalala Eu te procurei Pelo sete bares, não tô pra te amar Não te encontrei Lá em meu coração, quase que se afogado Cadê você? A lua tá cheia e a gente nem se amou Não, 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 não E minha paixão Cê dói, não? Tem jeito, não Pra ganhar teu beijo eu vou até o que vem se entregar Deixa de pegar nessa onda que me levou E se você fosse peixinho Eu jogava minha rede do amor E aí, e aí, e aí, e aí Gente, eu preciso agradecer A polícia de choque Tô de frente pra vocês Porque hoje eu pedi ajuda Vocês muito educadamente Conseguiram me ajudar Muito Mas muito, você não tem noção quanto Quero mandar um abraço E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí Obrigado a vocês Pela força que vocês deram A forma que vocês estão conduzindo Esse momento Que é um momento difícil Rua cheia pra eu passar com esse bloco É muito difícil É um bloco muito grande Por isso eu tô parando constantemente Porque a gente não consegue subir de vez E assim, é um momento complicado Mas assim, a ajuda que vocês estão me dando É uma ajuda primordial A forma que vocês estão se posicionando Diante dessa festa gigante É uma forma muito espetacular Obrigado Obrigado mesmo Coronel Wildo, muito obrigado Desde lá de baixo Vem nos acompanhando Eu sei que o trabalho que eu tô dando hoje É grande Obrigado mesmo, viu? Muito bom E tá aqui comigo também A polícia civil Obrigado por estarem aqui Só de olho com energia positiva Preparando só as ações Trabalho muito bom Então, se puder, vamos embora Oh, 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 oh Olho vivo, vovô, se puder, abre a corda na frente, hein? Mas você não quis assim Se eu errei Você insiste Já não aguento Galera do morro, levanta a mão, canta comigo, vai! Se não puder voar Se não puder me amar É melhor que eu esqueça Mas você não quis assim Se eu errei Você insiste Mas eu quero saber Já não aguento Se não puder voar E se não puder me amar Hei soado Vê se usarmos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem E nos meus... Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando E coração quer te encontrar Então vem Esse amor é uma canção Cada minuto é muito tempo sem você Eu Sem teu olhar Já Já Então vem Então vem Cris Deixa os olhos pra não ver passando tempo É muito tempo sem você É muito tempo sem você Sing! Já não importa Então vem Então Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com uma mão perfeita Hoje eu olho a água Sem você não sei viver Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção E eu não consigo Cada minuto Então vem Eu não vou Sem ter um olhar Vem Já não importa Então vem Então vem Então vem Vem pra eu ver Amor de verdade Eu só senti Foi por você meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Amor de verdade Eu só senti Foi por você meu bem Foi por você meu bem Mal acostumado Mal acostumado Você me veio Mal acostumado Com o seu amor Sem você não posso Mal acostumado Então volta Então volta No frio do meu quarto Você é verão No céu da minha boca Em constelação de beijo Minha pele na sua É fogão de desejo Transporta de amor Transporta de amor No frio do meu quarto Você é verão Você é da minha boca Em constelação de beijo Quem traz a atenção do povo Sei que não sou eu É você com esse sangue Se sou Que brilha mais que um farô De tecer Se tô com você No frio do meu quarto No frio do meu quarto Você é verão Transporta de amor Esse casal Que Deus iluminou Só te tenho eu De ter você Você tem uma turma Que até o sol Que fecha a beijo E quando a gente passa Trai a atenção do povo Sei que não sou eu É você com esse sangue Se sou Que brilha mais que um farô Do anoitecer E tô com você No frio do meu quarto Você é verão No céu da minha boca Em constelação de beijo Minha pele Na sua O frio do meu quarto Você é verão Transporta de amor Transporta de amor Esse casal Que solta se iluminou Que solta se iluminou Que solta se iluminou Que solta se iluminou Ah, parei logo. 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 Toma! E toma um engove pra mim. Levanta a mãozinha. É amor. Amor. É amor. É amor. É amor. Não me canso de... Não me canso de dizer Não me canso de... Na sorte... Que chegou pra mim. Ah, parei logo. Amor. Olha que... É amor. Vamos jantar... Fada... Eu beijo... Eu beijo... Essa terra... Eu beijo... Eu beijo... Eu beijo... Eu beijo... Na sorte... Eu beijo... Eu beijo... Capital anічara. Acontei... A drone. Outro mundo. Cada parcela... Sorria na alma. Mas eu apostava, mas eu apostava Cada parcela sorria na alma Mas eu apostava, mas eu apostava Perê, perê, olha de céu Perê, perê, mama enjangada Erra é voada A vida é curta, tudo ou nada Perê, perê, olha de céu Perê, perê, erra é voada Eu vejo ela nessa terra molhada Eu vejo ela nessa terra sagrada Perê, 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 olha de céu Perê, perê, mas estou indo pra lá eu vou Pra lá eu vou Não sei você Mas estou indo pra lá eu vou Pra lá eu vou Me preparei A vida inteira pra chegar aqui Chegar aqui Eu apostei Levanta a mão galera do Cubora Salvador, levanta a mão Apostei nesse amor, vai Apostei nesse amor Cada parcela sorria na armazinha Mas eu apostava, mas eu apostava Cada parcela sorria na alma Mas eu apostava, mas eu apostava Perê, 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 olha de céu Perê, 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 não bate Perê, perê, olha de céu Perê, perê, manjangada É revulada Eu vejo ela nessa terra molhada Eu vejo ela nessa terra sagrada Eu vejo ela nessa terra 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 Eu vejo ela Eu vejo ela Eu vejo ela Eu vejo ela Pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Bati no peito a saudade Começando em te ver Estou naquela cidade Isso só me lembra você Bati no peito a saudade Estou pensando em te ver Estou naquela cidade Isso só me lembra você Se te vejo, fico louco Quero doido abraçar Tem desejo, tem desejo e bonito Quero logo te beijar Se te vejo, fico doido Quero logo abraçar Se te vejo, tem desejo e bonito Quero logo te beijar Você se foi e nem sequer me ouviu chorar Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Bati no peito a saudar, não penso nem te ver Estou naquela cidade que só me lembra você Bati no peito a saudar, não penso nem te ver Estou naquela cidade que só me lembra você Fique bem no segundo Quero logo abraçar, tem desejo, tem desejo Quero logo abraçar, tem desejo, tem desejo bonito Quero logo te beijar, você se foi nem sequer me ouvir chorar Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi É tanto amor, um cantão acima da lei Bora, bora, bora É amor demais, amor, é É amor demais É tanto amor, um cantão acima Que não cabe Sacela, Olga Bora, bora É amor demais, bora É amor demais Faça do meu cor Da minha toalha sua Do meu sabonete seu Vamos compartilhar Nosso nome tá em alta Vamos juntos namorar Pra sempre eu vou Eu quero Ficar no Mesquita Você tá me assistindo lá, hein Rapaz, que massa Lá no YouTube, hein Alex Santos Manda, Nilson Manoel Henrique Obrigado Todo mundo lá, hein Sabrina Santos É amor demais Obrigado, Sabrina, obrigado Amor demais João Melo Tia Teixeira Bora, pai Todo mundo lá no YouTube Me assistindo Aparece que o YouTube tá bombado Lobo Nômade Corbe Barat Melo É tanto amor Gracieta Mano, 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 mano Cláudio Cláudio Melo Cruz Meu Deus André Luiz Assim Que não Beatriz Oliveira Jair Suseja Todo mundo lá no YouTube Me assistindo, hein Rapaz, essa transmissão Vale mesmo, viu É amor demais Diego Silvestre Corpo seu Rapaz, até aqui eu lhe vejo, cara Que negócio é esse? Agora Nosso nome tá em aula Vamos juntos namorar Pra sempre eu vou te amar Eu quero Seu carinho é bom Rodai Chimedes Larapelzeira Astroxinha é saudade Menerriano É amor demais É amor demais É amor demais Eu sou camaleão Brilha aí Eu sou camaleão Brilha aí Brilha aí Brilha aí Quando o camaleão aparece Eu pego juízo Guardo você nos meus olhos Pra não te perder Como negar esse amor Sempre foi lindo Entre eu e você Na verdade Na verdade parece que tudo já é trabalho Sempre foi Eu sou camaleão Seu paixão Seu paixão Filho, fica aí, eu venho Preciso saber o nome dos caras aí É, é Levanta aí Levanta aí Brilha aí Canta, Salvador Brilha aí Brilha aí Brilha aí Brilha aí Bruno Teixeira Brilha aí Brilha aí Quando o camaleão aparece, eu perco o juízo Guardo você nos meus olhos pra não te perder Como negar esse amor sempre foi lindo Sempre eu e você Na verdade parece que tudo já estava escrito Sempre te vi nos meus sonhos mesmo sem querer Essa história é um romance que nunca foi lido Sobre eu e você Eu sou camaleão, sou paixão, você é o meu carnaval É, está com você Brilha 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 aí Brilha aí Brilha aí Brilha aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto